Mano, senta na cadeira porque o bagulho é sério. Fortes rumores indicam que amanhã, 20 de maio, o diretor Zack Snyder pode anunciar oficialmente o seu corte de Liga da Justiça, o tão falado Snyder Cut. E aí nós saberemos realmente se Snyder é God ou Snyder não é God. Eu vou falar sobre tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd fusão. Nesse caso, vamos assistir. Mano, eu nem vou pedir pra se inscrever no joinha, compartilhar o like, tô falando tudo errado, vamos direto ao ponto. A Snyder Cut tomou proporções bíblicas, o próprio elenco fomentando essa história, o próprio diretor, os fãs aclamando pela tão sonhada versão de Zack Snyder, depois do corte muito mal feito do Joss Whedon, que acabou detonando esse filme, que foi um fracasso pra Warner. E agora nós temos informações de que algo grande vai acontecer, galera. Assiste o vídeo até o final, porque você vai cair da cadeira de ansiedade. Alguns insiders de Hollywood, como o Kevin Smith, que é um cara que tá por todas as quebradas de Hollywood, ele já afirmou que essa versão existe, galera. E vários rumores já dizem também que o próprio Zack Snyder já apresentou essa versão para os executivos da Warner. E galera, me parece que o cara já tem carta branca pra fazer um grande anúncio desse corte. E esse corte inclui a adição do Lanterna Verde, o Caçador de Marte, o Darkseid e uma porrada de outras coisas que não foram mostradas na versão final de Liga da Justiça, que dizem que só tem 10% das ideias do Zack Snyder. Junto de tudo isso, o diretor afirma que amanhã, 20 de maio, ele vai fazer um grande anúncio, galera. Um grande anúncio, depois de todo esse rebuliço. E o que será que pode ser esse grande anúncio? Mas algumas dicas indicam que pode ser a Snyder Cut. Porque amanhã o Zack Snyder vai fazer uma watch party, aonde ele vai assistir juntamente com os fãs o filme O Homem de Aço. Imagina, galera, se ele anuncia oficialmente de que a sua versão da Liga da Justiça vai realmente ser lançada pelo HBO Max e ele anuncia também uma sequência de O Homem de Aço. A galera vai ao delírio, inclusive eu. Então, galera, de verdade, eu já estou pirando, galera. Mais ou menos amanhã, às 12 horas, meio-dia, aqui no horário de Brasília, o Snyder vai fazer esse anúncio, galera. Vamos ficar ligados. Por enquanto, essa é a notícia bombástica do dia. Eu vou ficando por aqui. Me desculpem pela ansiedade, porque realmente esse negócio mexe comigo, porque eu adorei o universo do Zack Snyder. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho